Vamos falar de economia, geração de emprego, renda. A Metagal, empresa instalada em Santa Rita do Sapucaí, anunciou aí a expansão na cidade, gerando cerca de 100 empregos direto. A empresa que tem 60 anos no mercado prevê investimentos na ordem de 29 milhões de reais para aumentar, ampliar a produção em Santa Rita do Sapucaí. A empresa Metagal é líder na fabricação de retrovisores automotivos e de modernos sistemas de retrovisão geral aí na cidade de Santa Rita do Sapucaí.